E aí pessoal, sejam todos muito mais do que bem-vindos aqui no canal Fatos Desconhecidos e a mais um episódio do programa Descomplicando, onde a gente vai falar sobre o quê? Sobre o desastre que aconteceu em Mariana, Minas Gerais. Quase dois anos depois que a barragem de Fundão se rompeu em Minas Gerais, o município de Bento Rodrigues tem alertas de seguranças espalhados por todos os lados. Bento Rodrigues é a cidade mais próxima da barragem, a primeira a ser atingida pela força da água e hoje tudo quanto é tipo de objeto pode ser encontrado no meio da rua. De sapatos e brinquedos até uma geladeira, gente. Poucas são as coisas que se mantiveram intactas, como alguns muros, mas ainda assim só aterrados pela metade. Foram mais ou menos umas 200 casas destruídas só em Bento Rodrigues, que hoje está praticamente irreconhecível. Tudo tem a cor alaranjada de lama e do dejeto de minério de ferro. Os poucos moradores que permanecem na região usaram esses muros para poder escrever mensagens de apelo e saudade. Em meio à confusão de obras de emergência para poder evitar novos acidentes, processos judiciais e um sofrimento sem fim do povo. Hoje aqui no Descomplicando eu vou te contar o que aconteceu e qual foi o desfecho do desastre de Mariana. Eu sou o Guilherme Marques e seja mais do que bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Em 5 de novembro de 2015, aconteceu o maior e o pior desastre ambiental que o Brasil já viveu. 19 pessoas morreram, sendo que uma delas nunca foi encontrada. Centenas delas ficaram desabrigadas, milhares de casas foram destruídas e tudo o que havia no caminho da lama foi devastado. A barragem de Fundão ficava próxima de Mariana, no estado de Minas Gerais. A principal fonte de renda vinha das mineradoras da região. A Samarco era a principal e a maior delas e foi a responsável pela construção da barragem. Pra você que tá confuso aí até hoje sobre o que é uma barragem, eu vou te explicar direitinho. Uma barragem é uma barreira artificial de terra que geralmente é construída perto de mineradoras, pra servir de depósito de rejeito. Esse rejeito é tipo o lixo do lixo, é tipo um resíduo que não tem nenhuma serventia e dependendo pode até ser tóxico. Então a barragem é uma peneira e o rejeito é a sujeira. A barragem tá lá pra poder impedir que a sujeira contamine as águas de outros rios e lagos que as pessoas usavam pra poder viver. Era um lugarzinho onde a água podia ficar bem sujinha que não ia incomodar ninguém. Só que não, né gente? Era uma quinta-feira, 4h20 da tarde, quando a barragem se rompeu e milhões de metros cúbicos de água e rejeitos passaram como um tsunami, destruindo tudo que tinha no caminho. Às 5 horas da tarde, 40 minutos depois do rompimento, o município de Bento Rodrigues, que ficava a 10km da barragem, tava coberto de lama e completamente devastado. No dia 6 de novembro, às 2 da manhã, menos de 24 horas depois, a lama chegou à cidade de Barra Longa, que ficava a 60km de Mariana. E no dia seguinte, o rejeito de minério, a lama, os animais mortos, os pedaços de casas, árvores e tudo o que a força da água levou junto, chegou até o Rio Doce, um dos principais rios do Brasil e que deságua aonde? No Oceano Atlântico. Eram toneladas de lixo se arrastando numa avalanche sem controle, gente. O estrago ao longo do caminho foi tão grande que a lama comprometeu até o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Essa usina aí, inclusive conhecida por Kandonga, tem 10 milhões de metros cúbicos de água parados nela e nada voltou a funcionar até hoje. Nada voltou a funcionar até hoje. Cinco dias depois, no dia 10 de novembro, a lama já tinha viajado por uma distância de mais de 500km ao longo do Rio Doce e atravessou a divisa do Estado do Espírito Santo. No dia 5 de dezembro, 30 dias depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, a lama já tinha atingido o Oceano Atlântico, contaminando uma área de 168km² de praias do Espírito Santo. Uma medição feita em julho de 2016 mostrou que mais de 40 milhões de metros cúbicos de lama foram despejados entre as barragens de Fundão e o Oceano Atlântico. 25 milhões desses apenas entre o primeiro município atingido, Beto Rodrigues, e a usina de Kandonga. Mas e agora? Como é que o povo vai limpar tudo isso? Pra começar aqui, a maior parte da lama e sujeira já secou. Faz quase dois anos que o acidente aconteceu e até hoje a Samarco, a dona da barragem de Fundão, não deu um jeito em nem metade do estrago deles. A cidade de Barralonga e a usina de Kandonga foram os lugares onde mais tiraram lama. Mas ainda falta muita coisa. Aí você deve estar se perguntando a mesma coisa que eu estava me perguntando nesse momento. Se eles estão tirando a lama de um lugar, é lógico, é óbvio que eles têm que levar essa lama pra outro lugar. Mas pra onde eles estão levando? Em Barralonga, por exemplo, a Samarco mandou tirar a lama da cidade e despejar novamente numa fazenda bem ali pertinho. E também no terreno que deveria ser o parque de exposições da cidade. Se você não viu problema nenhum nisso, o Ibama viu. Uma multa de um milhão de reais entrou pra conta da Samarco porque ela teria escondido um documento que mostrava esse lugar que eles usavam pra descarte. Mas a sujeira, gente, não é o único problema. As pessoas que sobreviveram ficaram sem casa, sem trabalho, sem roupas pra vestir, sem ter onde dormir, sem comida, sem água, sem nada. As pessoas nas mais de 40 cidades atingidas pelo Mar de Lama não sabiam nem por onde recomeçar porque a cena era de um completo caos. A dificuldade que a própria Samarco arrumou pra poder arcar com as responsabilidades do que tinha acontecido era inacreditável. Na verdade, é inacreditável até hoje o pouco caso que eles fazem da vida de milhares de pessoas. O rombo no capital da empresa foi tão grande que no fim eles disseram que não tinham dinheiro suficiente pra poder pagar todas as multas e indenizações a curto prazo. Sem falar que os transtornos e problemas com as obras pra retirada da lama são só outra pontinha do iceberg. Dá pra imaginar que toda essa lama, sujeira e rejeitos não fazem nada bem pro ser humano, certo? Pois é, não demorou muito pra que os primeiros problemas de saúde começassem a aparecer. Além do estado de choque, os moradores de Barra Longa lembram que a primeira coisa estranha que aconteceu depois da tragédia foi uma alergia generalizada. Só depois, com as obras pra remoção da lama seca, vieram as doenças respiratórias. A Samarco disse que o rejeito da barragem tinha a classificação de inerte e não perigoso. De acordo com as normas brasileiras. Tecnicamente, não deveria fazer mal pra ninguém. Mas uma psicóloga levantou uma questão muito óbvia. O rejeito, classificado pela norma brasileira, é o que tava lá na barragem de Fundão. Enquanto o rejeito que tá nas cidades atingidas, causando alergias, contém resíduos de casas, animais e pessoas mortas. Não tem como ser o mesmo rejeito, simplesmente assim. No dia 18 de novembro de 2016, pouco mais de um ano depois da tragédia, a Justiça Federal aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, que acusava 22 pessoas e as empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e Vogue BR pelo rompimento da barragem de Fundão. Eles deveriam responder pelos crimes ambientais, inundação, lesão corporal, desabamento e ainda por homicídio qualificado com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar. Até que enfim o povo tava vendo pessoas e empresas sendo punidas por causa do que eles tiveram que passar. A expectativa da maioria, exceto dos acusados e da defesa, claro, era que todos fossem levados a júri popular. As chances eram de que eles seriam condenados a 54 anos de cadeia. 54 anos de cadeia. E não sem pagar multas e reparar os danos causados às vítimas e também ao meio ambiente. O sentimento de justiça não durou muito tempo. No comecinho de agosto de 2017, a Justiça Federal suspendeu, anulou e apagou do mapa a ação criminal que acusou todos os culpados. Ninguém mais seria preso ou punido pela falta de responsabilidade com a vida de tanta gente e da natureza, né? Por que isso aconteceu? Bom, porque os advogados livraram a barra de dois réus muito importantes. O presidente diretor da Samarco, Ricardo Vescovi, e o diretor-geral de operações, Kleber Terra. Acabou que todos os réus pegaram o bonde pra bem longe do Chilindró. A Justiça Federal se resumiu a dizer que a defesa da Samarco tava certa em alegar que as escutas telefônicas, conversas de bate-papo e vários e-mails apresentados durante o processo eram provas ilegais. Mas não por serem falsas, até porque foi a própria Samarco quem cedeu todas as informações. Na verdade, foi o prazo de apresentação dessas provas que as tornaram inválidas. É igual carteira de motorista. Depois que o prazo de validade vence, o papel já não vale mais nada. Então, segundo os advogados de defesa, o Ministério Público Federal usou provas ilegais e inválidas, recolhidas fora do prazo autorizado pra apontar os verdadeiros culpados. Mas será que a Samarco não entregou essas informações atrasadas de propósito? Será que dava tempo de incluir no processo? Será que não? Vai saber. O que a gente e ninguém consegue entender é por que os responsáveis pela tragédia fazem mais reuniões do que ações com a intenção de resolver o problema. No papel, todo acordo é lindo, mas o que o povo quer saber mesmo é quando que eles poderão ter a vida deles de volta. A minha opinião é que a justiça deveria estar ali mais presente, pra poder organizar a papelada toda, porque a vontade das empresas em fazer as coisas voltarem ao normal pro povo deveria ser bem maior do que qualquer coisa. Mas, minha gente, infelizmente dinheiro vale mais do que a vida de um ser humano hoje em dia. Tava tudo bem, quando a mineradora tava de vento em poupa garantindo seus milhões de dinheiros com a extração de minério de ferro. Mas, agora que o negócio fedeu, tá todo mundo tentando correr em um beco sem saída. Cedo ou tarde, a gente espera que tudo isso se resolva. E o que a gente pode desejar é que as pessoas que vivem nas cidades atingidas consigam sobreviver do melhor modo possível. Comenta aqui embaixo, então, o que você achou do Descomplicando de hoje aqui no canal Fatos Desconhecidos. E logo mais a gente se encontra aqui no canal, beleza? Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo Descomplicando. Tchau! E aí